Música Olá, é tempo de festa, é tempo de alegria, é tempo de música, é tempo de confraternização. Confira, o Rol da Fé Sempre está começando agora. Agora, veja como foi a abertura do 19º na Pet Encontro Nacional dos grupos do programa Educação Tutorial. E após um ano e meio da tragédia da Boate, que saiba como está o andamento dos processos criminais. Confira ainda como foi o início das oficinas do 21º Festival de Inverno da FSM e a sua programação. Tudo isso no Jornal da FSM, que começa agora. O Festival de Inverno da FSM começou no domingo, lá no distrito de Vale Vêneto. E durante o festival, ocorrem diversas oficinas de músicos, alunos, professores. E a equipe TV Campos esteve lá ontem para conferir como foi o início dessas oficinas. Quem anda por Vale Vêneto nos dias do Festival de Inverno, ouve música por tudo que é lado. O som dos diferentes instrumentos se mistura no ar e invade os nossos ouvidos. A melodia também atrai esses passarinhos. Parece que a dupla escolheu seu instrumento favorito na pequena capela ao lado. É aqui o local de estudo para muitos alunos que participam do festival. Segundo esta estudante de música da UFSM, o piano é muito disputado pelos colegas. No primeiro dia de oficinas, ela se deu bem. Quando é que surgiu essa vontade de tocar piano? Bom, há alguns anos atrás, o meu primeiro contato foi com o teclado mesmo. E, desde então, eu me interessei pelo piano mesmo. Em torno de uns quatro anos atrás, comecei a ter aula de piano na minha cidade. E, desde então, eu gostei muito da área e achei que eu gostaria de fazer uma faculdade e levar mais a sério isso. Um dos momentos mais importantes do festival são as oficinas, que acontecem diariamente em todos os cantos do vale. Professores do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Itália, enfim, em muitos países, dividem com os estudantes experiências que valem para uma vida inteira. Annelise já tem história para contar. A estudante de canto veio de Belo Horizonte e participa pela primeira vez de um festival de música. Foi meio engraçada. Primeiro porque eu cheguei antes do previsto em Porto Alegre e depois porque eu estava muito cansada. Então, eu peguei o ônibus de Porto Alegre para Santa Maria, dormindo. Cheguei em Santa Maria dormindo e peguei outro ônibus para chegar aqui no vale dormindo também. Então, não vi nada no caminho. Pela terceira vez no festival, Cainan conta que dá trabalho carregar um instrumento como o violoncelo. É difícil trazer ele no ônibus, tem que cuidar muito para não quebrar. Eu já arrebentei muito a corda no ônibus e nos aviões. Avião é sempre um problema. E por que a escolha por esse instrumento? O que te atrai nele? Ah, eu comecei bem novo. Comecei com 9 e sempre me chamou a atenção a sonoridade. Nesta oficina de educação musical, os instrumentos são bem mais leves. Este grupo de estudantes veio da cidade de Horizontina, no interior do Rio Grande do Sul, para aprimorar a prática da flauta. Eles fazem parte do projeto Sons do Horizonte. Há mais de seis anos, a ideia é despertar nos jovens de 9 a 18 anos a vontade de estudar música. Primeira vez aqui no festival, por que participar este ano? Bom, porque eu estava com uma dificuldade do que eu ia fazer de faculdade. Daí agora eu já escolhi fazer música. Aí eu vim para cá para ver se era isso mesmo. Agora então, ano que vem vem de novo. Sim. Este professor veio da Itália para ministrar oficinas de violoncelo. Pela primeira vez em Vale Vênito, ele acredita que os jovens precisam estudar música, com a alma. E tento que tudo isso, com esses alunos brasileiros, seja o mais importante para eles, porque capten rapidamente uma maneira distinta também de ter relações com o violoncelo. Não só amor e estudo, mas também a alma, também a cabeça para sustentar o esforço que nós músicos temos durante toda a vida para tocar sempre melhor. E isso eu espero que neste dia transmitirei aos alunos brasileiros. Ao todo, 18 oficinas, espalhadas pelos colégios e igrejas de Vale Vênito, ecoam música para os nossos ouvidos e também para a alma. Olha, por falar em música, está aberto aí o período de agendamento de matrículas no programa de extensão em música. O projeto oficinas tem praticamente em todas as áreas da música, como canto, flauta, violão, violino, piano, teoria musical. E o agendamento pode ser feito pelo telefone 3220-9230 até o dia 8 de agosto, das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. No último domingo, a tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, completou 18 meses. No dia 27 de janeiro de 2013, o fogo atingiu a casa noturna e matou 242 pessoas. Até agora, a justiça já ouviu mais de 100 pessoas e o processo criminal contra 8 réus está em fase de instrução. E 7 bombeiros também respondem pelo incêndio na justiça militar. A cada dia 27 do mês, amigos e familiares de vítimas da tragédia prestam uma série de homenagens em todo o estado. Uma forma de não esquecer o que aconteceu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013. O incêndio matou 242 pessoas e deixou mais de 630 feridos. No primeiro inquérito sobre o incêndio, entregue em março de 2013, a Polícia Civil indiciou dois servidores e dois secretários da Prefeitura de Santa Maria. O prefeito César Schirmer e o ex-secretário de Controle e Mobilidade Urbana, Marcelo Zappi Bisonho, também foram acusados. Mas nenhum deles foi denunciado pelo Ministério Público. Estão em andamento dois processos criminais contra 8 réus. Os sócios da Boate Kiss, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, e outros dois integrantes da banda Gurizada Fanangueira, respondem por homicídio doloso, dolo eventual, ou seja, quando há intenção de matar. Os quatro chegaram a ser presos, mas a Justiça concedeu liberdade provisória no ano passado. Sete bombeiros também respondem pelo incêndio na Justiça Militar. Em abril do ano passado, dois inquéritos apuraram a suposta existência de fraude em documentos apresentados pelos donos da boate para a obtenção dos alvarás. No dia 18 de julho deste ano, mais um inquérito indiciou mais de 18 pessoas. Entre os crimes identificados pela polícia estão falsidade ideológica, falso testemunho, crimes contra a administração ambiental, fraude processual e prevaricação. O Ministério Público vai analisar o material entregue pela Polícia Civil. Atualmente, o processo criminal está em fase de instrução. Após ouvir mais de 100 vítimas, a Justiça vai recolher depoimentos das testemunhas. As testemunhas de acusação já foram ouvidas e o próximo passo é ouvir as de defesa. Os réus serão os últimos a falar. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já no Jornal da UFSM. Isso aí, estamos de volta. O PET, Programa de Educação Tutorial, qualifica alunos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão durante a formação acadêmica. E entre os dias 28 de julho e 2 de agosto, os grupos PET de todo o Brasil se reúnem aqui no UFSM para o Enapet. Esse evento aí traz 2 mil estudantes e professores de todos os estados para Santa Maria. Ontem à noite aconteceu a abertura do encontro. A 19ª edição do Enapet é organizada por mais de 250 pessoas. O evento volta ao Rio Grande do Sul depois de 15 anos e traz consigo as mais diferentes culturas para Santa Maria. Meu nome é Juliette, nós somos do curso de Geografia da UFMT de Cuiabá, Mato Grosso. A gente veio para Santa Maria até Porto Alegre de avião e de lá para cá a gente veio de ônibus. A gente está gostando muito da organização, né? Até comentamos com nós mesmos que está tudo muito bem organizado. O único problema para a gente é o frio, porque lá é bastante quente e a gente não está se adaptando direito, mas está muito bom. Estamos esperando o melhor daqui. Eu sou o Guilherme do Nascimento, da UDESC, do Genvig, sou do grupo PET Engenharia Elétrica e eu espero adquirir muito conhecimento com esse evento. É uma cultura bem diferente, é a primeira vez que eu venho para Santa Maria. Nós somos do curso de Ciências Sociais, então é tudo diferente. É frio, o Amapá não é frio. E é isso, está sendo uma experiência ótima, nós temos uma expectativa muito boa para o evento. Meu nome é Tayara Cristine Silva de Lima, eu sou do Rio de Janeiro, da UFRJ, eu curso História, estou no grupo aqui com cinco pessoas do PET Diversidade, PET Conexão e Diversidade. E assim, como o próprio nome do nosso PET sugere, Diversidade, o que a gente espera é que role muita integração, assim, de conhecimento, compartilhamento de conhecimentos. Mais de 19 grupos PET da UFSM estão envolvidos na organização. Os PETianos e tutores desempenham as mais diferentes atividades, que vão desde guias até oficineiros. Fazer dois anos que a gente já está trabalhando na organização deste evento. Com certeza desafios para organizar foram muitos. E existe, claro, dos PETianos do Sul, esse gosto de poder fazer todo esse processo novamente no Rio de Janeiro do Sul, já que desde 1999 que nós não tínhamos uma na PET. O evento discute a inovação e a formação acadêmica do estudante dentro do grupo PET e possibilita a troca de experiências e conhecimento. Estou bastante confiante nesses nossos GDTs, porque é muito bom para a construção, não de cada PET individualmente, mas uma coletividade entre todos os PETs, de todas as faculdades, para ter uma visão única e uma visão muito mais construtiva do que é participar de um PET ou o que é construir o PET. Então eu estou bem animado para começar logo as discussões. O incentivo à integração cultural dos jovens fica por conta das oficinas de mate, truco e dança tradicionalista. A cerimônia de abertura contou com apresentação cultural e jantar típico. A programação do Enapete segue até sábado e prevê palestras, apresentação de trabalhos e encontro por áreas de estudo. Tem ainda festa, é claro, lá no centro de evento da FSM, acontece nesta quarta-feira à noite e também tem passeios turísticos pela cidade. Nos dias 30 de julho, 1º de agosto, ocorre a 6ª edição do Fórum Internacional de Pedagogia e é a primeira vez que o evento acontece no sul do país, sendo um dos mais importantes da área da pedagogia. Bom, a editora da universidade participa do evento com seus materiais na área da educação. A nossa programação começará na quarta-feira, dia 30, às 10 horas da manhã, com abertura. Vamos ter um momento cultural e depois a solenidade de abertura e uma palestra. Durante o evento serão várias oficinas, as palestras acontecerão à noite e mesas redondas e atividades científicas. Dentro das atividades culturais, nós teremos vários trabalhos musicais acontecendo aqui, capoeira e outros tipos de manifestações, das quais voltadas para a cultura indígena e para a cultura afro. Saiba agora qual é a programação para hoje no Festival de Inverno. Olá, muito bom dia. E a programação do Festival Internacional de Inverno da UFSM continua nesta terça-feira, dia 29 de julho. Logo pela manhã, às 8h30, as oficinas de instrumento, canto, regência e educação musical continuam até às 10h30 da manhã. Logo depois, a meio-dia, acontece o recital dos alunos, com entrada franca para toda a comunidade. Já na parte da tarde, às 2h, as oficinas continuam com os alunos e professores aqui no Festival. E logo mais à noite, às 7h, os professores se apresentam num recital especial aqui em Vale Vêneto. Nesta terça-feira, então, dia 29, se apresentam professores dos Estados Unidos e também do Brasil. E paralelo também a essas apresentações aqui no Festival de Inverno, acontece também a Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto. Nesta terça-feira, é a noite do Canelone. Junto com um jantar, que custa R$ 24, você também vai poder acompanhar a apresentação da banda Oswaldir e Carlos Magrão. As reservas para os jantares podem ser feitas pelo telefone 55-3289-1096. Felipe Laude, de Vale Vêneto, para o Jornal da UFSM. Obrigado, Felipe. Olha, antes de terminar o jornal, precisamos aqui prestar as nossas homenagens ao professor Dr. Hugo Vela, do Centro de Ciências Rurais, que faleceu no final da noite domingo. Bom, o Hugo Vela também era colaborador da Rádio Universidade, onde apresentava o programa Pense e Dança, Sonho Rich na América Latina, isso era todos os domingos. Bom, o Hugo Vela foi um parceiraço da gente, um companheiraço, um cara que dava gosto de conversar com ele, vastíssima cultura, adorava rock and roll, gente que vivia intensamente. O professor também se destacou muito, fez vários eventos aqui na universidade, promovia e tudo assim meticuloso, fazia coisa com amor, uma coisa assim arraigada que tinha no Hugo Vela. E, obviamente, perder um amigo desse, um amigo da gente que a gente tem aqui, um amigaço, a gente fica muito triste, ficamos realmente sentindo nossos sentimentos da família do Hugo Vela. E, pode ter certeza, o nome dele glorifica essa universidade. E, hoje, ficamos por aqui, né? Você pode assistir também pelo site da ufsm.br.tvcampos. Olha, e não custa lembrar, né? Envie sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no Jornal da UFSM, é só mandar um e-mail para tvcampos15.com ou entrar no contato pelo telefone, 3220-8624. Nós voltamos amanhã, às 11h30 da manhã, com reprise às 7h30 e depois às 9h da noite. Obrigado e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri